O que é o síndrome de STI? É uma forma de epilepsia, com os espasmos, não tem cura e tem de ser muito controlado porque pode regredir. Eu não sei, José, mas ouvir que um filho teve um bebê no seu desenvolvimento, dentro da barriga da mãe, que para nós, nós achamos, é assim que vivemos, que é o local mais protegido do mundo, não é? Então, dentro da barriga da mãe, nós só queremos passar coisas boas aos nossos filhos. Portanto, nós achamos que ali nada nem ninguém lhes fará mal e podemos protegê-los na totalidade. Mas saber que foi ali que teve um AVC, não ficaram um bocadinho à nora, um bocadinho perdidos. Foi como se tivesse o mundo desabado à nossa frente. É que quase nos custa acreditar que pode acontecer um bebê dentro da barriga, não é? E alguma vez se percebeu porquê? O que é que teve na origem deste AVC? Nós já nos interrogámos várias vezes o porquê que poderia ter causado o problema. Nós não conseguimos. Não se consegue chegar a uma boa. E os médicos também não conseguem provar. Não se consegue perceber o que é que aconteceu. É um em seis milhões. Um em cada seis milhões. Calhou-lhes. Calhou-lhes. A vocês, não é? Como se costuma dizer. Agora, receber este diagnóstico, deve, bom, como disse há pouco, por um lado, respirar de alívio no sentido em que eu não estou louca, andei aqui a provar que não estava louca, que eu sentia qualquer coisa e eu tinha razão. Mas depois, o que se tem nas mãos é qualquer coisa que também não se sabe controlar, não dominar, nem ultrapassar. Por onde é que vocês começaram, Sónia? Eu fiquei muito irritada. Então? O Luís, não. O meu marido recebeu com muita calma. Recebeu com muita calma. Ele tratava de tudo cá fora, nos 15 dias que eu estava com ela no hospital. A Beatriz era acólica e escuteira. Lá da nossa terra. E o Luís passou a tratar dessas coisas. E quando eu ia visitar-me ao hospital, ia sempre sorridente. E uma vez, revoltei-me contra ele. Como é que ele podia estar tão bem perante uma situação que para mim era uma catástrofe? E ele disse-me, se Deus me deu este barco, é porque eu o vou levar a Bom Porto. E eu nunca mais esqueci essas palavras. E eu vou trabalhar noite e dia, se for preciso. É tão querido o seu marido. Estou emocionada de olhar para ele. Porque, oh José, oh José, digo-lhe uma coisa, se fosse possível hoje em dia, o que mais me apreci era dar-lhe um abraço. Porque é um pai muito bonito, não é? A Sónia também é uma mãe muito bonita como mãe. Mas o que eu digo é, nem sempre os homens são educados, e vamos lá ver, e vem de educação, a fragilizar-se desta maneira e a disponibilizar todo o seu afeto desta maneira. Por isso eu acho que ele é... Oh meu Deus, ela está a chorar só. Ela não nos pode ver chorar. Oh meu amor. Ela pensa que os pais estão tristes presentemente. Sim. Ela não sabe que estamos aqui a fazer uma viagem no tempo. Mas a mana, a Beatriz, vai dar uma voltinha um bocadinho com ela e elas já vão entrar. Portanto, vocês nessa altura perceberam que a única solução era darem as mãos. Sim. E ajudarem-se. Porque se realmente Deus pôs isto no vosso caminho, olha, é porque acredita que tem a capacidade de levar o barco para a frente. Eu estava a trabalhar num trabalho que eu gostava muito. e achávamos que a vida não estava a sorrir, não é? E de repente, ter que deixar o meu trabalho, o Luís passou a ter dois, passou a trabalhar mais e pronto. E tivemos que levantar a cabeça, não foi fácil. E pedir ajuda ou então deixarmos que a nossa filha ficasse numa cama ou numa cadeira. Amém. Amém. Amém.